Olá, boa tarde, tudo bem? Então, pessoal, queria saber quem está aqui comigo hoje, tá? Porque nós vamos abordar hoje um tema também informal, tá? Como foi o tema anterior, sobre a paternidade. Nós vamos falar sobre um tema que mexe com muitas pessoas, né? E hoje, esse tema, ele é importante porque nós precisamos cuidar do tempo. Muitos de vocês estão vendo o quanto o tempo está passando rápido. Muitos falam, nossa, já estamos em março. Então, o carnaval acabou, a fala é que agora sim vamos começar o ano. Então, já que sendo assim, vamos começar o ano, eu queria começar o ano conversando com vocês sobre o tema O Tempo. E esse tema está no site chamado Segredo, não sei se vocês conhecem, um site muito interessante, tá? E a gente vai aqui lembrar de um livro muito legal chamado Pequeno Príncipe. Não sei se todos vocês leram, se vocês conhecem, mas ele faz a gente pensar, será que nós temos vivido de maneira correta? Será que a maneira com que vivemos é correta? Será que nós estamos valorizando as coisas que realmente são importantes na nossa vida? ou nós estamos fazendo contas demais? A gente tem que lembrar que fazendo contas demais, a gente pode dar aos nossos filhos estudos nas melhores escolas, a gente pode dar aos nossos filhos a roupa de marca, o tênis da moda, mas será que nós temos conversado? Será que nós estamos educando verdadeiramente? Estamos dando a atenção devida? Ou será que estamos nos preocupando em ganhar dinheiro? Como no livro Pequeno Príncipe, um questionamento muito legal, será que ainda somos homens ou nos transformamos em cogumelos? Se pararmos para pensar, a gente não tem controle da nossa vida, né? Será que nós temos controle da nossa vida? Eu acho que poucas coisas a gente consegue controlar. A vida é curta, ela é frágil, ela é fugaz, ela passa tão rápido. Quantas vezes vocês, pais e mães, não acordaram e no piscar de olhos, nossa, como essa criança cresceu, como ela cresceu, nem viu o tempo passar. E é assim que está sendo, né? A gente tem mil coisas para fazer todos os dias e, às vezes, a gente não consegue fazer nem cinco coisas bem feitas. A gente se preocupa em fazer várias e não consegue fazer bem feitas. E o pior, a gente nem consegue guardar aquilo na memória, porque a gente não faz de cor, a gente não faz de coração. Nós vivemos num mundo tão capitalista em que a obrigação que nós temos para que realmente demos certo é o quê? Ganhar dinheiro. E a gente vive dessa forma sem nem questionar. Será que essa é a melhor forma que eu tenho para viver? E as crianças, elas observam isso, elas aprendem a viver dessa forma, fazendo conta, né? Vivendo nesse mundo onde o ideal é ganhar dinheiro, é ter objetos, onde não se pergunta mais qual a cor que você mais gosta, quantos anos você tem, mas quanto que o seu pai ganha, né? Qual a sua marca de celular? Então, é muito importante que nós, adultos, vocês que têm os filhos de vocês, estejam atentos. Quanto tempo tem que vocês não vão no pula-pula com seus filhos, não brincam no parquinho com seus filhos, não mostram para eles o que é realmente importante na vida, né? Quantas vezes a gente se deparou com a falta de oportunidade daquele abraço, daquele beijo, porque já se passou, já se foi. Então, fica a dica pra vocês, tá? Buscar de coração, ensinar aos filhos o que é realmente importante na vida. Que o importante não é ter, mas o importante é dar valor às coisas que são mais importantes mesmo. Um abraço, um abraço, uma atenção, porque as pessoas não duram para sempre. O tempo, ele é fugaz, ele não dura para sempre. Então, pessoal, vamos brincar mais, vamos sorrir mais, vamos passar isso para as crianças. Vamos ser menos sérios, vamos ser mais pequeno príncipe, certo? Então, fica a dica, compartilhem, curtam esse vídeo, tá? E vamos ser felizes, o ano começou. Mayara, obrigada, tá? Então, é isso aí, gente. Obrigadão, até o próximo vídeo.